Olá, meus queridos, como estão? Hoje estou aqui para vos gravar um vídeo para vos ensinar como fazer este coque assim, volumoso, ou popo, como lhe queiram chamar, então se estão interessadas não se esqueçam, continuem a assistir o vídeo. Primeiro vão começar então com o cabelo solto, ok? Pronto, vou usar esta esponjinha que comprei por 50 centimos na Primark, não sei se vocês se recordam, no vídeo de comprimos eu ter falado nela, vou deixar aí o link se vocês quiserem espreitar e vão ver que isto vai ser super simples, para lá. Vão precisar de um elástico para apanhar o cabelo, não importa a cor aqui, eu só tenho elásticos coloridos, então vou apanhar com um azul, vocês vão começar a puxar o cabelo para trás. É assim, eu não me importo se ele não ficar assim super certo, porque eu nem gosto de ver o cabelo muito achatado, então eu apanho aqui bem em cima, mas eu nem me preocupo, vai ficar muito perfeito, mas quem gosta dele super perfeitinho, usa a escova, ok? Vai puxando aqui assim, vai ficar tudo muito certinho. Também vai depender um pouco da ocasião que vocês o querem usar. Vou apanhar então aqui em cima. Não me vou preocupar muito aqui com estes cabelos, assim que estão aqui mais soltos. Outra coisa, para usarem esta esponja é assim, não podem ter um cabelo muito pequeno, nem com pouco volume, porque senão não vão conseguir tapar a esponja, peço desculpa. Então o que é que vão fazer? Agora que já têm o cabelo apanhado, vão, espero que vocês estejam a ver, colocar a esponja aqui, como se fosse um puxo. Vão, pôr assim, pronto. E agora que tal? Podemos ir assim para as luas, que haja. Porque haja super chique. Ou não. E agora vão começar. Vou puxar o cabelo aqui. Vou tentar espalhá-lo do centro para fora, assim, assim, à volta da esponja. E agora vou começar a enrolar. Tudo para este lado. Vamos dar a volta. Vou pegar nos grampos, nos ganchos, está bem? E vou prender aqui o cabelo. para trás. Isto é muito fácil. Ok? Vamos ver. Vou conseguir reproduzir super facilmente isto. Pronto. Pronto. Agora aqui estou com um pouco de cabelo a mais. Vou puxar um bocado mais para trás. Vou colocar E basicamente é isto, pessoal. Estão a ver? Super fácil, super rápido. E eu acho que dá um ar, assim, espetacular. Vou só agora colocar um pouco de laca. Vou usar a minha de volume. da Lnet. Eu uso sempre lacres da L'oreal, gosto muito. Vou só tentar que estes cabelitos aqui soltos não fiquem tão no ar. Se bem que eu, a sério, eu costumo usar alguns cabelitos assim no ar, quando penho o cabelo e até gosto de ver. Gosto de ver como fica. Mas se vocês não gostam. Mas se vocês não gostam, depois podem puxar assim. Não precisa de passar uma escova. Às vezes só assim os dedos. Para ficar mais arrumadinho. Se virem que há algum cabelo mais teimoso. Tipo este. Se vocês não querem, podem colocar um gancho. Eu vou tentar segurar apenas com laca. Vou agora colocar aqui um pouco atrás. Então, ao ver o resultado. É este. Não está super, super arrumado. Eu vou aproximar um pouco para vocês verem. Está assim bagunçado. Mas eu adoro que fique com ar assim desarrumado. Está bem? Espero que vocês também tenham gostado. Obrigado por assistirem até ao fim. Não se esqueçam de meter um like no vídeo. E subscrever o meu canal. E fiquem atentos. Até ao próximo vídeo.